Saudações tricolores, sejam bem-vindos ao canal Tentar o Tricolor. Me chamo Gabriel Neves e estou aqui mais uma vez para trazer atualização importante sobre o futuro do nosso Fluminense, porque a gente sabe que a temporada está terminando. Não é novidade para ninguém que o grande objetivo do Fluminense nesse momento é conseguir essa vaga direta na próxima edição da Copa Libertadores. E o Fluminense já iniciou seu planejamento, não à toa surgem notícias de vários nomes que o Fluminense está buscando no mercado e o Reinaldo não é diferente. O Fluminense já tem o desejo de trazer o Reinaldo tem um tempinho, desde o momento em que o jogador ficou praticamente livre no mercado, porque como o contrato do Reinaldo se encerra no término dessa temporada, ele já pode assinar pré-contrato com qualquer equipe do futebol brasileiro e até mesmo de fora do Brasil. Então o Fluminense, sabendo dessa informação, já está tentando trazer o jogador para as Laranjeiras. Mas antes da gente começar a falar bastante sobre essa notícia, não esquece de estar deixando aquele like aí para estar dando aquele apoio aqui para o Quintal Tricolor. Caso ainda não seja inscrito, se inscreva aqui no Quintal Tricolor, é de graça, não custa nada. Não esquece de ir lá no final do vídeo, estar deixando aquele comentário para a gente saber o que você achou da notícia e também de ativar o sino para não perder nenhuma notificação. Saiu vídeo, começou live, chega aí em primeira mão para você, para você ficar muito bem atualizado sobre todas as informações importantes sobre o nosso Fluminense. Então vamos falar de Reinaldo. O Fluminense, como eu falei lá no começo do vídeo, não é de agora que tem interesse no jogador. o Fernando Diniz já externou esse desejo e que tem a vontade de treinar novamente Reinaldo, que é um jogador que ele já treinou nos tempos de São Paulo e ele tem muito interesse que o Reinaldo venha para solucionar uma das carências desse elenco do Fluminense no ano de 2022. O Fluminense já testou alguns jogadores ali pelo lado esquerdo, testou o Iago Felipe, testou o Caligari na última partida, Caio Paulista foi o jogador que teve mais oportunidades ali pelo lado esquerdo, testou também o Cris Silva e agora o Fluminense está no mercado procurando um lateral esquerdo e segundo informações do jornalista Vitor Lessa, lá da Rádio Globo, o Fluminense já está nas tratativas da negociação com o Reinaldo e inclusive ele pode ser anunciado a qualquer momento antes mesmo do término da temporada de 2022. Segundo ele, as tratativas estão avançando, o Fluminense e Reinaldo já vêm negociando para que o jogador possa estar chegando às laranjeiras, vestindo a nossa camisa e claro, fazendo assim com que a vontade do Fernando Diniz seja feita e que ele consiga trazer o Reinaldo para solucionar essa carência da lateral esquerda. Não resta dúvida para ninguém que a chegada do Reinaldo é para solucionar um problema grandíssimo que temos pelo lado esquerdo do campo do Fluminense. Eu queria ter visto mais vezes o Cristiano jogando como titular com o Fernando Diniz, só que o Diniz não gosta muito do jogador, às vezes que o Cristiano jogou eu até acho que ele atuou bem, mas não acho que foi nada absurdo, porém para ser titulada a lateral esquerda do Fluminense. Com as opções que nós temos no elenco hoje, não é nada difícil, até porque se vocês pegarem a última partida do Calegari, que atuou até que fazendo o feijão com arroz muito bem ali pelo lado esquerdo de campo, ele atuou numa partida normal e ainda assim conseguiu ser melhor do que o Caio Paulista, que teve uma sequência muito grande pelo lado esquerdo. Mas o Reinaldo pode estar sendo anunciado a qualquer momento e caso chegue, espero que chegue, vista bem a nossa camisa, atue muito bem dentro de campo e consiga levar o Fluminense ao rumo das vitórias, porque a temporada de 2023 promete, promete muito, são vários nomes sendo especulados, só que o nome do Reinaldo é o que está mais próximo de chegar a uma conclusão final e ser anunciado pelo nosso Tricolor. Muito obrigado a todo mundo que ficou aqui até o final do vídeo, não esquece, caso não tenha curtido lá no começo do vídeo, deixa a sua curtida aqui para não esquecer, curte aí, dá essa força aqui para a gente do Quintal Tricolor, caso não seja inscrito, deixa a sua inscrição, compartilha o nosso vídeo com todo mundo para que a gente alcance cada vez números maiores, segue a gente também lá no arroba Quintal Tricolor no Instagram e não esquece de ativar o sino para não perder nenhum vídeo e nenhuma live aqui do Quintal Tricolor. Saudações Tricolores, o céu é o limite para o Fluminense, tamo junto!